Cinco, motim em família. Primeiro, a influência negativa da murmuração. Segundo, o motivo da rebelião de Miriam e Arão. Terceiro, Moisés, homem manso e humilde. Aqui nós temos as palavras-chave dos dois textos. O texto bíblico da lição é 11, 1º a 3. E números capítulo 11, isso, 11, 1º a 9 e 12, 1º a 9, não é isso? É o texto que se baseia a lição. Queremos dizer aos irmãos que você que tem, se tiver escola dominical na sua igreja, você tem a lição, essa aqui, você tem a lição e você também tem o livro de apoio, que é um suporte para o professor, para o aluno. Então, quando nós começamos a falar, já vamos usando o texto e já vamos fazendo a ligação entre ambos. Aqui do lado tem os apontamentos do livro, que eu julgo importantes, tirados também nos três pontos da lição. Então, nós vamos começar com a leitura, verdade prática e texto áureo. Texto áureo, vamos lá. Lição de número 5, texto áureo. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Filipenses 2, versículo 14. Verdade prática. Das murmurações derivam as contendas. Por isso, devemos evitá-las em nossa família. Muito bem. Muito bem, nós temos aí a nossa verdade prática. Leia de novo aí. Das murmurações derivam as contendas. Isso. Por isso, devemos evitá-las em nossa família. Murmuração, contenda, discussão, fofoca, fuxico, brigas, tudo isso é obra da carne. Não é isso? Quando a gente lê Gálatas, capítulo 5, versos 16, quando Paulo diz, Andai em espírito e não cumprireis o desejo da carne, está claro que Paulo vai enumerar as obras da carne e tudo que fala de briga, de fuxico, de contenda, de motim, de fofoca, tudo é obra da carne. Não adianta a gente tomar outro atalho, são ações, tanto em Gálatas, aliás, tanto em 1 Coríntios 3,3, como também em Gálatas, Paulo diz, Havendo entre vós ciúmes, contendas, discussões, invejas, sois carnais. E lá em Gálatas, ele diz, Se vocês se mordem, vocês se destroem, vocês estão na carne. Não é isso? É muito importante. Eu gosto muito dessa referência. Vamos lá. Gálatas 6. É muito importante a gente atentar para isso. Eu gosto de citar a Bíblia, para que não fique em concepções nossas, mas na própria palavra de Deus. O próprio apóstolo de São Paulo, aliás, é no 5, ele vai dizer isso. É no verso 15. Leia aí, pastor. 5,15 de Gálatas. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros... Ou seja, se diz que é crente e estão vivendo como cachorro, brigando por osso, é a Bíblia, eu estou falando de Bíblia, né? Vive se mordendo, se matando. O que ele diz aí? Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Está vendo? Então, Paulo estava dizendo que, da forma que eles estavam caminhando, eles não iam prosperar. Porque essa briga, essa desavença, essa fofoca, essa contenda, e quando nós pregamos aqui, é porque nós queremos o bem do povo. O que nós estamos colocando aqui é o antídoto, não é isso? O que nós estamos colocando aqui é o remédio para combater toda miséria, toda doença. Nós não estamos aqui para massagear teu ego, nós não estamos aqui para trazer uma mensagenzinha que te agrade, nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Quem quiser, tem outros sites aí, não tem? Vá atrás deles aí. Agora aqui nós estamos para pregar a palavra de Deus, ok? Então, essa verdade prática, ela deixa bem claro para nós que quem vive nas obras da carne, contenda, fuxico, é porque, de fato, Jesus não nasceu em seu coração. Não tem ainda a nova natureza implantada pelo Espírito Santo. Então, nós vamos tratar novamente, o autor pega dois textos, na passada ele usou dois, novamente nós vamos tratar dois. Então, nós vamos abordar esses dois textos. Nós vamos começar pelo primeiro texto do verso 1, na lição vai até o verso? Até o 8. Vamos até o 8. Vamos lá. Vai até o 9. Vamos. Até o 9. Judite. Aconteceu que, queixando-se o povo, era mau aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés e Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram Quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça E dos pepinos e dos melões e dos porros e das cebolas e dos alhos Mas agora nossa alma se seca Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos E era o maná como semente de coentro e a sua cor como a cor do bidélio Espelhava-se o polvo e o colhia e em moinhos o moía ou num grau o pisava E em panelas o cozia e dele fazia bolos e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco Muito bem, a nossa lição de hoje ela trata sobre esse assunto muito importante Que nós estaremos abordando aqui, não é isso? Motim em famílias Essa palavra motim, ela fala de rebeldia São atos praticados por pessoas carnais Que não querem obedecer as normas estabelecidas Nem a autoridade estabelecida Agora, o autor ele vai mostrar Um acontecimento que já Já nasce na primeira página Do livro da Bíblia, Gênesis Gênesis mostra que o primeiro problema de briga, de contenda Acontece aonde? Na família E o primeiro homicídio vai acontecer aonde? Na família Por quê? Porque os pais não souberam ensinar? Porque os pais não souberam orientar? Não Vai nascer por causa da carnalidade Não é isso? Vocês observem bem que João vai dizer Que Deus rejeitou a oferta de Caim Porque ele era do maligno Ele era do maligno Olhe para cá para você entender A Bíblia diz que Deus vai rejeitar a oferta de Caim Porque ele era do maligno e matou a seu irmão Lá em Tiago 3 A Bíblia vai mostrar claramente O que é que acontece com quem tem A sabedoria do maligno Vocês já pensaram nisso? Vamos para lá Eita, meus irmãos Hein? Tu já pensou nisso? Mas pastor, tem sabedoria do diabo? Tem Tem gente aí, irmão Que é um instrumento do diabo É culto para Satanás O cara é um instrumento do Satanás? É É um instrumento Eita, que a pessoa até diz assim Rapaz, como é que pode? Vamos lá É o... Começa aí É... Do 13, vai Quem dentre vós é sábio e inteligente? Isso Mostre pelo seu bom trato Sim As suas obras em mansidão de sabedoria Mas se tem desamarga inveja Sentimento faccioso em vosso coração Não vos glorieis e nem mentais contra a verdade Isso Essa não é a sabedoria que vem do alto Mas ela é terrena, animal e diabólica Porque onde há inveja Lá vai, lá vai Para aí Onde há o quê? Inveja Inveja Espírito faccioso A perturbação Isso E toda obra perversa Pronto A sabedoria do diabo Porque tem a sabedoria de Deus Aí ele vai falar Não vou ler Mas ela é pacífica Ela é branda Não é assim? Agora A sabedoria do diabo É para colocar bagunça Há pessoas que estão dentro da igreja Estão no nosso convívio espiritual Mas que elas possuem sabedoria do diabo Ela sabe como criar um fuxico Ela sabe como colocar um contra o outro Ela sabe como destruir a felicidade de uma família Ele sabe como acabar com amizades Ele sabe como destruir uma igreja unida É sabedoria de quem? Do diabo Porque ela é facciosa Não é assim? Ela é invejosa Ela é maléfica O diabo instrumentalizou a Caim Bem direitinho para matar o irmão dele Porque ele andava com raiva Não diz a Bíblia O semblante desse caído E aí ele projetou tudo E a Bíblia diz Ele matou porque ele era do A pessoas do diabo Do maligno Que ela é fria Ela sabe arquitetar um plano Para tirar a vida de alguém Sabe arquitetar um plano Para acabar com o casamento Não é assim? Tem mulher que ela é fria Ela tem um espírito de adúltera Ela sabe como acabar com o marido Acabar com a família Às vezes ela nem quer o cara Mas ela tem a sabedoria Do diabo É só para fazer o mal É por isso que eu quero dizer para vocês Que essa questão aí Ela é muito séria A Bíblia diz que ele era do mar Do maligno Então no nosso meio Nós temos gente de Deus Mas também temos gente Do maligno Que se infiltra entre nós Para ter a sabedoria Diabólica Tem gente que é engenhoso Pode falar aí E participa do culto Da oração O Caim e o Abel Estavam vindo do culto É Eles estavam vindo de sacrificar o Senhor E o Caim já está com o plano maligno No culto ele já estava com esse plano Já com esse plano E outro exemplo que nós temos É de Balaão Balaão viu que não conseguiu derrotar o povo Porque tinha promessa Mas aí o diabo Deu uma sabedoria engenhosa para ele Bota para fazer sexo E aí vão derrubar Israel E aí entrou E as mulheres conquistaram O povo de Deus Os israelitas E aí destruiu Então tem pessoas Olha para cá Tu está filmando Bota bem aqui Bota bem aqui Verdade de Deus para o Brasil Tem pessoas que se infiltram No nosso meio Eles cantam os hinos Que nós cantamos Pregam a mensagem Que nós pregamos Faz choro Para todo mundo ver Mas cuidado Ele é um instrumento De Satanás Ele tem sabedoria Maligna Diabólica Satânica Está na Bíblia Ele é satânico Ele é cruel Ele sabe E aí você precisa ter todo o cuidado Porque ele sabe Como entrar E ele sabe Como sair Porque ele é usado Por quem? Pelo Satanás Aí a sabedoria Do Satanás Eu vou mostrar na Bíblia Tu pode se zangar Um casal crente Que era Ananias e Safira Está lá no capítulo 5 Sabedoria do Diabo Olha o que Pedro Olha o que Pedro diz Por que vocês deixaram O diabo encher os vossos Pronto Aí Então Essa é a primeira parte Nós podemos analisar Que o autor Ele está falando Que há famílias Na Bíblia Que elas começaram bem Mas que de repente Alguns dos filhos Foram se deixando Dominar Pela influência De De Satanás E aí Nós temos o exemplo Por exemplo De Caim e Abel Nós temos o exemplo De Simeão e Levi Não é isso? No capítulo 34 De Gênesis Quando os dois irmãos No espírito de fúria Assassinos Eles destroem Uma cidade De modo Covarde Nós temos Já falamos aqui Do problema Entre Esaú E Jacó Nós já falamos Das brigas Que existiram Entre a competição Entre Penina Da parte Não de Ana Mas de Penina E a briga Que tinha A concorrência Que tinha entre Raquel E Lia E as suas concubinas Ou seja Tinha os montins Os problemas Que na verdade Buscavam Desajustar o lar Desajustar a família Então É sobre isso Que nós vamos falar E por que Que há problema No lar Por que que há montins No lar Por que que as vezes O pai se revolta Contra o filho O filho contra o pai Porque as vezes Deixa de olhar Para o padrão bíblico E entra a sabedoria Diabólica Então muito cuidado Com esse tipo de coisa Que pode acontecer Então nós vamos começar Com números Capítulo 11 Verso Primeiro até o 8 Nós temos nesses versículos A revolta E a traição Primeiramente Eu quero dizer para vocês Que esse é um texto Triste Esse é um texto Horrível Não somente Porque Dois homens Ou duas pessoas Vão se levantar Contra Moisés Mas quando eu leio Esse texto De números Capítulo 11 E eu quero que você Depois leia E estude ele É um capítulo Que mostra Que A natureza humana Ela é volúvel Que a natureza humana Ela é frágil E que se você não vigiar Se você não orar Se você não atentar O diabo vai usar Essa tua fragilidade humana Para causar o maior estrago Vocês sabem que Durante quase um ano Deus usou Moisés Ele veio com A ordem divina Com dez pragas Além dos sinais Poderosos Deus abriu O mar vermelho Logo, logo Deus começou A abençoar Israel Tirou Da escravidão Tirou Do pecado Colocou Uma coluna De fogo Para a noite E colocou Uma coluna De nuvem Para Essa coluna De nuvem Representava o que? A presença De Deus Foi tanto Privilégio Foi tanto Privilégio Foi tanto Privilégio Mas agora Esse povo Com tanto Privilégio Esse capítulo Aqui É o capítulo Da tristeza É o capítulo Que revela O que de fato Nós somos Vocês entenderam? Porque com tanto Privilégio Não era Para esse povo Agir dessa forma Nem com Moisés Que Deus Usou Poderosamente Se vocês Analisarem Queridos O cuidado Paterno De Deus Por Israel Foi grandioso O cuidado De Deus Por Israel Foi uma coisa Maravilhosa Mas A primeira coisa Que você pode Observar aqui Quando você Atenta Para Essa perspectiva Bíblica E que eu quero Falar É o pecado Da ingratidão Não é isso? O tanto Que Deus Havia feito Por eles Mas eles Agora estavam Como? Ingratos Para com quem? Para com Deus E para com Moisés Observem Que ao mesmo tempo Que eles reverenciavam Moisés E a Deus Ao mesmo Ao mesmo tempo Eles vão fazer o que Contra Deus? Murmurar contra Deus E murmurar contra quem? E murmurar contra Moisés Então Como é que um povo Que Deus fez Tanto por eles Que Deus abençoou Grandemente A eles Eles vão murmurar Contra Deus E há uma coisa Que eu quero dizer Para os líderes E para quem serve a Deus Coloque a tua Confiança Só em Deus Olha pra cá Bota aqui Coloque a tua Confiança Só em Deus Nunca pense Que porque você Faz bem Porque você Tem um bonito histórico O povo vai te Reverenciar Moisés Foi usado Poderosa Tem história De Moisés Com mulher Tem história De Moisés Batendo em gente Tem história De Moisés Maltratando Tem história De Moisés Humilhando Ele deixou O conforto Do Egito Ele deixou A glória Do Egito Ele deixou De ser chamado Filho da filha De faraó E foi sofrer Com quem? Olha pra cá Não há de ter uns aí Que fica na internet Dizendo Olha Esses pastores Se eles fossem Viver na pobreza Se nós Vivéssemos Na pobreza Tu falava Se nós Vivéssemos Na riqueza Tu falava Se nós Vivéssemos Comendo bem Tu falava Se nós Vivéssemos Passando Fome Tu falava É porque A tua Natureza É diabólica É ou não é? Rapaz Eu estou falando Aqui É de Moisés Que abriu O mar vermelho Que deixou A glória Do Egito E que o povo Se levantou Contra quem? Então querido pastor Querida irmã Bota pra cá Homem de Deus Mulher de Deus Servo de Deus Olha a mensagem De Deus Para você Põe A tua Confiança Em Deus O povo pode Te elogiar Mas ele pode Te matar O povo pode Te reverenciar Hoje Amanhã pode Te criticar O povo pode Bater palmas Para ti hoje Mas amanhã pode Dizer Condena ele O povo pode Colocar Muito like Para ti Mas amanhã Te mata Então a primeira Coisa Confia em Deus Salmo 56 11 No Senhor Deus Eu ponho A minha Confiança E não temerei O que me possa Fazer o homem Blocares A tua Confiança Tu está filmando Caio Bota pra cá Se tu não Colocar A tua Confiança Em Deus Aí tu vai Ficar sempre Decepcionado Porque todo mundo Vai te decepcionar O teu melhor amigo Vai te decepcionar A tua melhor amiga Vai te decepcionar O teu líder Vai te decepcionar Mas quando você Coloca em Deus A confiança Você marcha Cantando vitória Olha eu acho linda Eita glória Glória a Deus Oh aleluia Vamos lá Vamos lá Rapidinho Deus me fez Eu lembrar aqui De um negócio Eita glória É muito bem É o versículo Verso Verso 15 De 2 Timóteo 4 Isso É o verso 16 16 vai Eu estou mostrando Bota aqui Bota aqui Verdade de Deus Pra você Verdade de Deus Pra tu Porque tem pastor Que fica Eu fiz tanto Por esse povo E esse povo Me rejeita Eu trabalhei tanto E ninguém reconhece Tem uns aí Que estão na internet Eu saí da igreja Porque ninguém Olha pra mim Tu saiu Porque tu não presta Porque tu é crente Em Jesus Cristo Hebreus 13 2 Olhando Firmemente Para o autor E consumador Da nossa Da nossa fé Se tem coisa errada Eu vou ficar Pra conser Pra consertar Observem bem É por isso que eu estou dizendo Coloca a tua confiança Hein Eu pergunto aqui Aos senhores Moisés deixou De lidar com o povo Só porque o povo era ruim Moisés deixou De pastoreá-los Só porque era falso Moisés deixou De cuidar deles Só porque eles Se levantaram contra ele Moisés deixou De cuidar deles Porque eles não obedeciam A Bíblia diz Que Moisés mandou Chamar Coréia, Natan e Abirão Eles foram Não A Bíblia diz Que Deus matou Nadab e Abiú E era o que de Moisés? Sobrinhos Ele deixou De ser pastor Por causa disso É aqui que eu quero falar Olha pra cá Olha pra cá Põe a tua confiança Em Deus O que te sustenta É isso Não fique dizendo Ai Eu gosto muito do fulano Porque o fulano Me elogia Se ele te disser Amém Ô irmão Glória a Deus Continuando por mim Mas amanhã Ele que mesmo Está te elogiando Ele vai te matar Aí tu vai ficar Nunca pensei Isso do irmão Tu não pensou Porque tu é besta Moisés colocou A confiança em quem? Agora olha o outro Que colocou a confiança Em Deus Vamos lá Ninguém me assistiu Na minha primeira defesa Olha aí Antes todos me desampararam Peraí Peraí Lê isso aí de novo Irmão Lê Ninguém me assistiu Na minha primeira defesa Esse era o apóstolo de São Paulo Abandonado Criticado Humilhado Sozinho Ele que pregou tanto Viajou tanto Ele que anunciou a palavra Ele diz Na minha primeira defesa Ninguém apareceu Né? Aí o que que ele diz? Antes todos me desampararam Todos Ele não disse assim Alguns Ele disse como? Todos Todos me desampararam Vai Mas que isto não lhe seja imputado Mas eu não vou colocar Nada disso Na conta deles Vai Olha o que ele vai dizer agora Que é lindo isso aí Mas o Senhor Me assistiu E me fortaleceu Para que por mim Oh, aleluia Fosse cumprida a pregação E todos os gentios A ouvissem E fiquei livre Da boca do leão Olha o que Paulo está dizendo Muitos me abandonaram Na minha primeira defesa Ninguém foi lá Eu fiquei sozinho Mas eu não vou ligar para isso Por que que Paulo disse isso? Porque Paulo sabia Que ele tinha um chamado Ele tinha um ministério Para ele dar Conta O ministério de Paulo Não era por causa das pessoas O ministério de Paulo Era por causa do chamado De De Deus E quem tem chamado de Deus Obedece a ordem de Se te amarem Tu continua fazendo a obra Se não te amarem Tu continua fazendo a obra Se te derem dinheiro Tu continua fazendo a obra Se não te derem Tu continua fazendo a obra Se te derem aplausos Tu continua fazendo a obra Se te derem taca Tu continua fazendo a obra Se fugirem de ti Tu continua fazendo a obra Se falarem bem Tu continua fazendo a obra Porque você sabe Que quem te assiste Que quem te ampara Que quem cuida de você Que quem te sustenta é o Senhor eita glória a Deus irmão, tu tem que botar isso na tua mente senão tu vai perder ministério é ou não é? tu vai perder, então vamos lá números, observe como foi que ele disse aí no primeiro vamos lá, 11 e aconteceu que queixando-se o povo era mau aos ouvidos do Senhor porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial queixando-se o queixando-se o povo vamos lá que mit o nenin vamos lá que mit o nenin que mit o nenin do hebraico se vocês analisarem, vem de anã, essa expressão aí no rito pael, ela simplesmente quer dizer queixar o murmur murmurar é você resmungar é você censurar em tom em tom baixo é você ficar ali ele está falando isso ali mas eu 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 é vozinha mansa humildezinha aí ele está falando é murmurar em tom em tom baixo é criticar observe bem que nós estamos falando de um grande líder que era Moisés irmãos prestem bem atenção observem que a primeira coisa que nós colocamos aqui não atentando para o que Deus havia Deus tinha abrido mar vermelho para eles Deus tinha mandado praga contra o Egito Deus tirou eles da escravidão Deus mandou um libertador Deus fez com que os os egípcios dessem prata ouro para eles mas por que que esse povo agora há pouco não estava mais valorizando prestem bem atenção que só porque eles saíram do Egito e caminharam para o monte Sinai só porque eles estavam agora já andando num localzinho que é chamado aí o deserto de Eti só porque eles estavam ali e não era uma área muito favorável fértil sabe o que que eles começaram a fazer eu não estou me agradando disso eu não estou gostando desse lugar que Moisés me trouxe pra cá o clima não é bom ah não aqui não é bom pra gente ficar ou seja logo logo eles começaram a murmurar e começaram entre o povão falar em tom em tom baixo e quando você vai queixando vai murmurando uma vai passando é um feedback não é assim vai contaminando agora imagine quase 3 milhões e meio de pessoas cada um murmurando a fofoca eita fofoca do diabo rapaz era uma fofoca era tu já pensou aí fica no tomzinho embaixo esse aqui tu está gostando do Moisés rapaz eu não gostei esse negócio dele tirar nós do Egito é claro que a gente estava na escravidão mas era melhor a gente estar lá esse deserto aqui não tem nada a primeira queixa deles era com o era com o deserto preste bem atenção eles não começam criticando Moisés eles não começam murmurando de Moisés eles começam murmurando do local entenderam agora eles começam murmurando do local aí o que que acontece como olha o que eu observo aqui como as condições não eram favoráveis para eles o que que eles fizeram murmuraram queixaram-se em tom baixo então é a primeira coisa que você vê aqui Deus fez tudo por eles tem pessoas assim irmão lá no salmo 103 1 a 3 diz bendiz ó minha alma e tudo que há em mim bendiga o seu santo bendiz ó minha alma e não te esqueças de nenhum de seus tanto que Deus já fez por você só por causa de uma crise rapaz só por causa de uma crise de uma lutinha tu já vai falar mal tu começou a apanhar agora é aí tu começou a apanhar agora aí só porque saíram vocês estão vendo só porque saíram de lá eles na mesma hora começaram a fazer o que murmurar eles começaram a falar em tom baixo que é queixar-se é murmurar é reclamar observem bem que eles começaram a fazer isso a murmurar das condições do lugar que eles estavam que não era um local eles habitavam era na terra de Gozem era próximo ao rio ao rio Nilo tinha prosperidade aí agora eles começaram mas lá eram escravos e não era deles aí na hora que a coisa começou a piorar só porque saíram já na região ali começaram a falar mal ou seja tem crente que é desse jeito se não agradar ele de todo jeito ele não quer saber então é muito importante a segunda coisa no texto é que quando eles começam a murmurar o que é que vem do Senhor fogo de Deus é muito interessante essa expressão aí que nós vamos tratar aqui é que na verdade eles começam a se queixar é onde é que nós colocamos aqui né eles começam a se queixar em primeiro lugar já mostrava que eles não tinham crença porque quando você murmura quando você se queixa quando você reclama das coisas de Deus é sinal de que você não tem crença é sinal de que você não tem fé porque quem tem fé pode estar no deserto pode estar no mato pode estar na prova pode estar na luta ele não murmura vocês se lembram que nós falamos aqui de Jacó Jacó disse Labão eu nunca te levei uma ovelha quebrada de lacerada eu sempre te apresentei bom e durante o dia no frio a noite e no sol durante o dia mas eu trabalhava e Deus me abençoou ou seja quem é de Deus não vive murmurando quem é de Deus não vive quem é de Deus não anda de casa em casa falando mal se queixando se queixa da igreja se queixa do pastor se queixa de todo mundo é sinal de que tu não tens fé porque quem tem fé em Deus ora a ele confia nele entrega pra ele e ele manda a vitória eita coisa boa não é assim então nós temos que analisar aí esse pessoal que veio ruim começou a queimar e Deus tinha que mostrar o poder dele o que que Deus vai fazer agora vamos lá até a primeira coisa que Deus vai fazer porque o Senhor ouviu e a ira do Senhor se acendeu e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu aqueles que estavam na última parte do arraial então o fogo do Senhor vem contra os rebeldes e começa de onde? da última parte não é assim? lá no extremo o fogo de Deus vem comendo vem comendo vem comendo e vem queimando gente aí o que que acontece? a Bíblia diz que esse fogo era para queimar os rebeldes os murmuradores os faladores olha pra cá olha pra cá filma aqui direitinho olha pra cá murmurador rebelde se tu não se arrependeres o fogo de Deus vai te queimar porque Deus não tem bênção para murmurador carnal falador fuxiqueiro Deus só tem bênção para quem é fiel aí o fogo começou de trás pra frente vem comendo lá de trás eita glória a Deus é aí é muito importante irmãos nós atentarmos para uma coisa observem bem quando a gente fala de fogo quando a gente fala de fogo nós temos dois aspectos na Bíblia não há só um aspecto negativo é muito importante há muitos teólogos que querem negar o poder pentecostal e aí quando lê Mateus 3.10 não é isso? 3.11 vê aí mas é isso aí mesmo aí Jesus diz assim ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo aí todos os estudiosos dizem assim olha aqui é fogo de juízo mas também quem foi que te disse não o contexto está dizendo na Bíblia o fogo é tanto positivo como também o fogo como era que Deus guiava Israel durante a noite numa coluna de fogo como foi que Deus inaugurou a casa dele descendo o fogo do céu como foi que Deus mostrou para a punição de Baal que Baal não valia nada 18 de primeiro reis caiu fogo do e no dia de Pentecoste em Atos 2 eles viram línguas repartidas como de fogo fogo na Bíblia tem um lado positivo e tem também um lado negativo como é que diz vai lá e em verdade vos batizo com água para o arrependimento mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu não sou digno de levantar as suas sandálias ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo muito bem primeiro João Batista ele estava deixando claro isso aqui agora quando você lê Levítico 9,24 rapidinho lê aí Levítico 9,24 vamos correr Levítico 9,24 opa 9,24 isso porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar o que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces então o fogo aí para o povo foi maldição o fogo aí foi o que benção não é isso agora quando você vai para Hebreus 12,29 me parece que é Hebreus 12,29 a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor ele é fogo consumidor para o ímpio não é assim para o desobediente para o rebelde para o fofoqueiro para o fuxiqueiro ele é fogo para te matar agora para quem é paz é benção ele é o fogo da vida é o fogo da paz da purificação eita coisa boa a Bíblia diz que o povo vendo o fogo glorificou a Deus se esse fogo aí fosse para a maldição eles iam glorificar a Deus então esse fogo aí ele tem um aspecto positivo e ele também tem o que? o aspecto agora vejam bem observem bem que tipo de liderança nós devemos seguir o fogo começou por onde? lá de trás para vem comendo vem matando e aí o povo começa a correr os pecadores vem rebeldes os fuxiqueiros os bichos ruins os falsos os crentes falsos começa a correr e eu pergunto a vocês eles correram para onde? lá para o pobre do Moisés correram para cima de Moisés vai eles correram para quem? para Moisés eles correram para quem? para Moisés aqui você já começa a ver que Arão e Miriam não tinham não tinham eita rapaz a gente tem que entender porque se tu tem no arraial não é assim se tu tem olha para cá olha para cá chama esse faladorzinho quando tiver um endemoniado lá no bairro chama ele para expulsar ele é leva na casa dele é assim olha ei tu está filmando direito? bota aqui o irmão que é falador rebelde a irmã que é fofoqueira linguarudo linguaruda quando aparecer um endemoniado não leva para pastor não leva para ele não não te lembra dele vá logo nele para tu saber se ele tem crença ou não esses que estão aí na internet atacando na hora que aparecer um endemoniado quebrando tudo quebrando cadeia aí que ninguém consegue amarrar leva para ele para ele expulsar leva 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 para ver se não leva pé é assim porque lá em atos 19 eles disseram nós conhecemos Paulo e o Jesus mas quem é vocês para vir aqui me expulsar? leva pronto observem que quando o fogo começou de trás para frente eles poderiam ter ido aonde? lá nos murmuradores poderiam ter ido aonde Mirião de Moisés onde Arão foram lá eles correram para quem? aqui está aqui está querido pastor querida irmã querido irmão nós temos que ser homens sinceros de Deus eu tenho uma mensagem de Deus aqui para o Brasil eu tenho uma mensagem está filmando aqui Caio? bota bem aqui como profeta de Deus eu quero dizer está tendo tanto escândalo é pastor sendo acusado de roubar dinheiro da igreja é líder sendo acusado de ter várias mulheres é líder sendo acusado de ganhar 40 mil 50 mil 100 mil eu quero dizer uma coisa para vocês o fogo de Deus vai começar o fogo de Deus vai começar vai começar de trás e a misericórdia de Deus não vem para esses que enganam que iludem porque essas coisas tem que acontecer para a podridão sair da casa de Deus olhem para cá Deus vai levantar uma geração de obreiros sérios e comprometidos com a palavra dele e os que estão aí escandalizando na internet sendo acusado de várias mulheres é o fogo de Deus que está começando de trás para frente é revela pronto nós cantávamos antigamente fogo fogo meu senhor manda quero sentir teu poder fogo fogo meu senhor eu não estou falando desse fogo aí que esses irmãos ficam não estou falando disso não isso não é fogo isso não é fogo não isso é palhaçada não é assim aí pronto tem uns que parecem que estão com um bala house na boca é fritando o ovo o que que é isso isso não é poder de Deus eu digo aqui sem medo eu não estou acusando ninguém não se tu quiser crer em isso tu pode crer agora isso não é bíblico e sabe qual é a prova tem gente que só quer maná tem gente que só quer milagre tem gente que só quer bênção tem gente que só quer poder tem gente que só quer libertação tem gente que só quer mar vermelho aberto mas não tem comunhão séria com Deus eita rapaz o fogo lá vem um fogo queimando tudo e aí lá vem um fogo queimando aí pronto e eles começaram a correr e aí só tinha um homem meu querido pastor bota pra cá bota pra cá se tu fores um homem sincero se tu fores um homem de Deus o povo vai te procurar sim ou não aí eles correram pra quem vamos vamos vem lá rapidinho então o povo clamou por Moisés ah hein hein o povo clamou por Moisés quando o povo sabe o povo pode até falar mal de ti pode falar mal de mim mas se eles me observam vinte e quatro horas se eles te observam vinte e quatro horas tu é um pastor de uma mulher só tu é um pastor que compra fiado e paga tu és um pastor sincero tu és um pastor de comunhão com Deus tu és um pastor que não explora a igreja tu és um pastor que visita as tuas ovelhas tu és um pastor que cuida dos necessitados tu és um pastor que usa o salário o dismo da igreja pra beneficiar os pobres tu és um pastor de oração tu és um pastor que de madrugada tu estás nos pés de Jesus clamando pelas ovelhas na crise eles vão procurar você eita hein é ou não é na hora que o fogo começou a pegar eles foram pra onde eles foram pra Moisés eles foram pra Moisés eles procuraram então veja bem que tipo de liderança você quer ter tu quer ter uma liderança que tu não confia nela pra quando o fogo começa a pegar tu não sabe pra onde ir tem congregados aí que quando o fogo começa na casa dele ele não sabe pra onde ir não é assim quando o fogo começa a luta a prova o problema na casa dele ele não tem confiança ele diz eu não vou no meu pastor porque eu não tenho confiança no meu pastor ele não é sério aí lá vai então observe bem qual é o tipo de liderança o povo podia falar mal de Moisés o povo podia reclamar de Moisés o povo podia murmurar de Moisés porque nunca vão deixar olha tu está filmando direito bota pra cá nunca vão deixar de falar mal de mim nunca vão deixar de falar mal de ti nunca vão deixar de reclamar se tiver ar condicionado no templo eles reclamam se não tiver se tiver um templo bonito e se for um templozinho de palha eles reclamam se for de barro olha pra cá o murmurador ele nunca vai ficar alegre com tudo que você faz é por isso que o teu ministério tem que estar em em Deus porque se estiveres em Deus a tua confiança é em em Deus então preste bem atenção irmão observem bem que quem se rebela quem é rebelde pode deixar pode deixar que o fogo vai começar comendo pelas beiradas é quem se rebela meus irmãos está aí será punido pela ira do a Bíblia diz que Deus mandou fogo Deus não deixa o rebelde o falador Deus não deixa o falso o maligno permanecer o julgamento de Deus a ira de Deus vai chegar na sua casa vamos correr aí eita coisa boa irmão é negócio gostoso aí quando o fogo começou a pegar quando o fogo começou a queimar tudo aí observem bem aí eles correram para Moisés e Moisés orou ao eita e o que que acontece quando Moisés clama então Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou eita glória eita glória eita glória eita glória agora me derrotar daqui de chorar porque um líder que tem Deus na vida como é que diz lê de novo essa expressão aí lê isso aí então Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou aí vai pelo que chamou aquele lugar de Taberá Taberá olha aqui ó Ta Vé Taverá não é isso? deixa eu observar aí Ta não é isso? Tave 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 faltou aqui um aqui ó vamos lá Tave errá Tave dividindo aqui essa símbolo Tave errá não é isso? Tave errá ou seja labareda ali o fogo parou o fogo vinha comendo tudo vinha destruindo tudo mas quando chegou em Moisés eita glória a Deus homem que tem compromisso com Deus pode surgir o fogo que surgir mas tem que parar eita rapaz é só Deus mesmo fazer isso né aquilo que vem queimando aquilo que vem destruindo aquilo que vem o homem de Deus sabe eu digo que um homem usado por Deus ele é um homem que sabe desarmar bomba é ou não é? ele é um homem que sabe desarmar bomba e ele é também um homem que sabe apagar fogo um homem de Deus nunca bota lenha na fogueira um homem de Deus nunca cria problema um homem de Deus nunca quer assanhar o negócio um homem de Deus quer apagar fogo eu me lembro que o Charles Winden em uma obra que ele escreveu ele disse que estava várias pessoas F. Bruce e outros doutores os homens mais peritos em grego e eles foram visitar uma igreja que eles queriam alugar e quando chegou lá tinha uma senhora e quando eles entraram aí ele disse que a senhora recebeu eles mal e falou grosso dizendo assim religião não vale nada mais ou menos isso aí falou também da Bíblia aí esse rapaz que estava com ele disse o doutor fulano de tal vai já revidar ela ele vai já entrar nela com grego e hebraico e aí ele disse que ele não disse nada ele disse que ficou andando no salão para olhar e quando ele disse que olhou viu F. Bruce ele disse sentado com ela e conversando e a mulher atenta para ele e ele explicando a palavra de Deus de modo bem simples quando eles terminaram que eles iam saindo aí ele perguntou por que você não usou seu conhecimento ele disse porque quem trata com o coração do ser humano é o Espírito Santo através da palavra é assim não adianta você querer resolver o problema mostrando que tu é sábio mostrando que tu é inteligente tem uns que querem apagar fogo é na psicanálise é ou não é tem uns que querem apagar fogo hoje na igreja é com é com o o título de juiz arbitral é ele pronto é que nem um pastor é que um dia eu estava no local aí ele chegou para uma votação era uma votação de pastores aí ele chegou e disse para um pastor que estava na minha frente se retirem eu sou juiz e aí o pastorzinho ô doutor me perdoe e aí deu a vaga para ele e eu olhando para aquela cena aí eu cheguei e disse qual é a sua comarca aqui em São Paulo que ele disse que era de São Paulo eu disse qual é a sua comarca aqui em São Paulo ele disse comarca? eu disse sim aí eu entendi que o cara era malandro não tinha nada de juiz eu disse sim qual é a vara? ele disse não eu sou juiz é arbitral eu disse pastor volte para o seu lugar volte para o seu lugar mas meu irmão assustar o irmão tem gente que quer resolver olha para cá tem gente que quer resolver problemas mostrando diploma de psicologia tem gente que quer isso é bom mas é lá fora aqui é o homem de Deus olha quando o fogo começou a pegar eles correram para Moisés e na hora que chegou lá eita Moisés era um dique Moisés era uma parede Moisés era uma muralha porque Deus estava com ele orou lá havia um fogão um fogão Moisés em nome do Deus de Israel cessa aí pronto aí o povo chamou o que? tá aqui ó Tav errar a labareda cessou o fogo acabou aonde tem homem de Deus a bagunça se acaba o fogo cessa milagre acontece e o nome de Deus é exaltado mas é aonde tem? homem de Deus é aonde tem homem de Deus estou falando de homem de Deus vamos correr aqui vamos correr vamos lá aí observem bem nós podemos analisar aí que aqui quem se rebela contra Deus Deus não tem? pronto Deus não tem o que? predileto nós podemos observar isso por que pastor? é muito importante aqui irmão é que haviam muitos rebeldes ali contra Deus contra Moisés agora prestem minha atenção quando o fogo vem comendo Deus não queria saber de qual tribo era é pronto não eu sou da de Judá eu sou não quando o fogo entra se tu for rebelde ele queima porque Deus não tem predileto de maneira nenhuma ah só porque você exerce uma posição numa família Deus não tem predileto Deus é com quem é? fiel por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 4 requerce verso 2 requerce dos ministros que se achem fiéis sinceros verdadeiros aí esses serão abençoados pelo Senhor observem bem uma coisa que nós podemos analisar aqui claramente essa realidade bíblica que esse texto ele está falando para nós qual é o versículo seguinte? vamos lá correndo aí e o vulgo que estava no meio deles veio ter grande desejo pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram quem nos dará carne a comer? eles fizeram o que? tornaram tornaram a chorar e disseram quem nos dará carne a comer? aí é o versículo 4 começaram a chorar né? é é o versículo 4 vamos lá observem bem uma coisa é nós temos que analisar irmãos o seguinte eles estavam no deserto não é isso? eles estavam no deserto como eles estavam no deserto eles agora pediram carne e Deus ia mandar o que para eles? as cordonizes não é isso? Deus ia mandar para eles para eles isso vai acontecer agora uma coisa é certa quando eles estavam no deserto a primeira queixa foi sobre alimento não tinha alimento não tinha alimento Deus mandou o que para eles? pronto Deus mandou tanto maná como Deus mandou também as cordonizes está aí Deus mandou essas cordonizes para eles e o mais interessante aqui irmãos é que esse povo pecava esse povo pecava por que que esse povo pecava? aqui não é isso? esse povo pecava porque primeiro eles diziam assim ah não é porque nós estamos no deserto não é porque não tem carne não é porque não tem comida olha para cá Deus mandou cuidado para eles no deserto Deus mandou carne para eles Deus mandou maná para eles então não era falta de opção era a ruindade deles da natureza humana deles entendeu? então nós temos que analisar eu não coloquei isso aqui mas aqui está no segundo isso muito bem nós temos que entender claramente essa essa realidade bíblica que o próprio texto ele está mostrando Deus nós vamos seguindo aqui o outro versículo pastor pode ler agora vamos lá versículo 5 lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça sim e dos pepinos e dos melões e dos porros e das cebolas e dos alhos observem bem que Deus daria bênção mas agora uma vez Moisés conversando com Obab vê aí números 10, 29 olha o que Moisés disse para Obab estas opa disse então Moisés a Obab filho de Reuel o Midianita sogro de Moisés nós caminhamos para aquele lugar que o Senhor disse vuludarei vai conosco e te faremos bem porque o Senhor falou bem sobre Israel há uma tradução que diz o Senhor tem coisas boas para Israel prestem bem atenção que Deus não tem prediletos mas Deus deixou claro que ia dar bênção para Israel porque que agora que Deus iria dar bênção e não era mais bênção seria o que e o próprio Moisés disse para Obab que Deus haveria de fazer bem a Israel mas o problema é que no deserto na luta do dia a dia no calor na aflição na aprovação Israel vai perder de vista as promessas de Deus e como perde a promessa de Deus eles entram no estilo de vida de que? de inveja calúnia murmuração acusações o que mais? ingratidão contenda e aonde há contenda aonde há inveja aonde há é é insatisfação não há como a promessa de Deus ser cumprida Moisés disse Obab Deus tem coisas boas para nós eu pergunto aos senhores Deus tem o melhor para nós? Deus quer dar bênçãos maravilhosas mas quando é que isso não acontece? quando você se deixa levar pelo problema do deserto pelas lutas pelas crises tem gente aí irmão só porque adoece ele critica Deus ele critica a igreja ele fala mal da bíblia tem gente aí só porque passa por uma prova cadê Deus onde é que Deus está? então observem bem aquilo que seria bênção se tornou para esse povo o que? porque a promessa de levá-los para uma terra de Canaã toda aquela geração ela vai ser afogada ela vai ser morta ela vai ser prostrada no deserto sabe por que? Deus falhou? não mas é porque esse povo não queria viver as promessas de Deus Deus então queridos olha aí como é lindo e eu vou dizer uma coisa Deus não espera de mim nem do irmão César nem do pastor Luiz nem do professor Noir nem do 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 é Jaco Maurício nem dos músicos aí Deus não espera coisa ruim de ti não ele espera coisas vamos ver aí Hebreus 6,9 Deus espera de cada um de nós olha pra cá crente salve você Deus não espera que tu seja fuxiqueiro que tu seja de contenda fale isso na sala ele espera de você coisa boa vai mais de vós ou amados mais de vós ou amados esperamos coisas melhores esperamos o que? coisas melhores meu Deus tem crente irmão que nunca melhora ele é o mesmo antipático ele é o mesmo chato ele é o mesmo faladorzinho 30 anos na igreja ele é o crítico velho mais enjoado não é assim? e aí a Bíblia está dizendo que Deus espera de nós o que? porque se ele me salvou te lavou com sangue de Jesus implantou em nós o Espírito Santo e a palavra ele quer o melhor de nós aonde é? tu está filmando direito? bota pra cá olha a verdade de Deus pra nação brasileira e pra todos que nos escutam aonde é que um crente cheio do amor de Deus cheio do Espírito Santo lavado pelo sangue de Jesus nós vamos esperar dele contenda nós vamos esperar dele montim nós vamos esperar dele rebeldia nós vamos esperar dele escândalo mas de vós ó amados esperamos coisas melhores coisas que acompanham salvação está aí está na Bíblia então Israel Deus disse pra Moisés e Moisés falou pra Obab ó nós somos o povo da promessa nós somos o povo que tem a benção de de Deus está lá em Gênesis 12 3 abençoarei os que? te abençoarem só que as bençãos não chegaram àquele povo porque foram mentirosos invejosos cruéis faladores encrenqueiros ficaram todos no deserto eita é pesado ou não é? então vamos lá cuidado para nós não sermos para nossa fé não ser porque irmãos esse capítulo também ele vai revelar vamos já falar isso daqui a pouco vai revelar o abalo de Moisés vai revelar pastor Zé como é que vai revelar o abalo de Moisés veja aí o 21 a 23 21 a 23 e disse Moisés 600 mil homens de pé é este povo no meio do qual estou e tu tens dito dar-lhes ei carne e comerão o mês inteiro degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhe bastem ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem porém o Senhor disse a Moisés continua vai encurtada está a mão do Senhor agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não irmãos eu li um autor que diz que a Bíblia é linda porque o próprio Deus usa Moisés para escrever o fracasso dele a Bíblia fala a gente lê essa expressão Moisés é o homem mais manso e humilde mas no próprio texto vai dizer que Moisés ele aqui está o motivo porque ele não vai entrar na terra prometida vocês se lembram que eu disse agora há pouco que Deus não tem predileto Deus não tem predileto Moisés era o escolhido Deus não disse que ia levar ele para a terra prometida mas ele também não vigi não vigiou na hora da crise na hora do problema a fé de Moisés foi abalada ele viu o mar vermelho se abrir ele viu Deus mandar as pragas mas na hora da luta ele perdeu também um equilíbrio isso é para mostrar irmão que nós só somos alguma coisa pela graça de Deus aí o Moisés perdeu o equilíbrio e aí quando Deus disse assim nesse momento Moisés teve um nível de incredulidade aí eu tenho coisa que eu não posso explicar para vocês se vocês puderem me ajudar porque como é um homem que vê a face de Deus como é um homem que viu tantos milagres aí quando Deus disse assim eu vou mandar carne ele disse onde é que tu vai arrumar para seis seis mil onde é que tu vai qual é o frigorífico Moisés que tem isso no deserto olha aí é incrível como Deus disse assim por acaso eu estou só aleijado isso é verdade por acaso eu cortaram minhas mãos eu estou aleijado tu pensa que eu sou qualquer Deus Moisés o caso disso também tu vai ficar tu não entra eita rapaz eita glória fé eu vou te dar um conselho aqui todo homem de Deus irmão tem um momento da sua fé ser o que vamos lá ser o que a balada o Elias em em lê bem aí vamos ver três homens que a fé vamos botar quatro quatro grandes homens de Deus que a fé foi a balada porque tem irmão que diz assim meu Deus será se eu sou crente às vezes eu penso um negocinho eu falo uma coisinha se tu não for ruim de coração tu é e a fé pode ser a balada vamos lá como é que diz 19 e 4 19 e 4 de primeiro reis vamos lá 19 e 4 isso e ele foi ao deserto no caminho de um dia veio e se assentou debaixo de um zimbro sim e pediu em seu ânimo a morte e disse já basta ó senhor toma agora toma agora minha vida pois não sou melhor do que meus pais tu teria coragem de ser pastoreada por um homem desse aí que era o herói acabou de vencer todos os deuses falsos né barral com os profetas aí só porque Jezabel disse hoje eu não descanso enquanto não tirar aí pronto aí ele disse eu quero é morrer eu quero me mata me mata me mata eu não quero viver eu estou falando de quem? ele teve a fé abalada? ele teve um momento de fraqueza? ele teve um momento de dor? deixou de ser crente? não o primeiro homem que teve uma bala aqui que nós estamos estudando quem foi? Moisés aí onde é que tu vai arrumar? zangado porque ele estava no aperreio agora eu quero saber senhor tu botei eu aqui no deserto onde tu vai arrumar comida para essa gente? aí Deus disse Moisés tu não está me compreendendo que dimensão é essa tua? eu encurtei minha mão hein? eu estou pitoco me diz por causa disso ele vai ficar também Deus só vai mostrar mas ele não vai entrar então observe que o primeiro líder quem foi o primeiro? Moisés o segundo? Elias não é assim? o terceiro vamos ver João não é isso? o apóstolo João também pastose é o João também Mateus 11 vai lá rapidinho 11 eita verso 2 aí depois nós vamos lá para Mateus 26 69 Mateus 11, 2 e João ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo enviou dois dos seus discípulos vai vai a dizer-lhe és tu aquele que havia de vir ou vamos esperar outro? o mesmo que tinha dito eis o cordeiro nesse momento ele não deixou de ser crente mas ele teve a fé abalada em dúvida quatro homens quatro grandes personagens da Bíblia que tiveram a fé abalada primeiro Moisés segundo Elias terceiro João Batista em quarto Pedro vamos lá quatro grandes homens de Deus que tiveram a fé abalada primeiro Moisés vamos lá bem forte primeiro Moisés segundo Elias terceiro e quarto Pedro vamos ver aí Mateus 26, 69 eita rapaz 26, 69 sim ora ora Pedro estava sentado fora do pátio e aproximando-se dele uma criada disse tu também estava com Jesus o Galileu mas ele negou diante de todos dizendo não sei o que dizes então você vê que Moisés então você vê que Moisés aqui não teve apenas uma atitude ele não teve apenas uma incredulidade mas ele manifestou uma atitude de incredulidade aonde tu arrumarás para essa gente então esses homens tiveram a fé abalada não é isso? vamos lá rapidinho agora do 4, 6 para a gente seguir aqui isso e o vulco que estava no meio deles veio a ter grande desejo e os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram quem nos dará carne a comer? lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça e dos pepinos e dos melões dos porros e das cebolas e dos alhos mas agora nossa alma está seca coisa nenhuma há se não este maná diante dos nossos olhos coisa nenhuma há se não observe uma coisa interessante irmãos que nós podemos analisar cadê aqui não é isso? colocando colocando defeito nas coisas como é que ele diz aí? vai mas agora nossa alma está seca coisa nenhuma há diante de nós se não este maná se não este maná maná não é isso? se não este maná aqui vocês podem observar o povo clamando a Moisés é aqui né? é aqui colocando defeito nas coisas quem foi que mandou o maná? e o que era o maná? era um milagre milagre de Deus sabe como é que maná é chamado? pão do céu pão dos anjos vamos ver aí salmo 78 24 25 rapidinho vamos lá eita bora 78 78 24 25 78 24 25 e fizesse chover sobre eles o maná para comerem e lhes tivesse dado trigo do céu cada um comeu pão dos poderosos e ele lhes mandou comida com abundância pronto então observem bem o 25 você leu aí? sim 24 25 24 25 então observem bem que eles chamam maná de pão seco e abeixe olha o pão velho que ele está dando para nós pão velho seco pão seco um dia eu estava no local um rapaz me deu um pão para comer e era tão seco que eu joguei no cachorro que o cachorro saiu gritando é eles estavam eles estavam dizendo que esse pão era desse jeito entenderam? pão seco e abeixe né? pão seco boro lento nós não queremos mais estamos cansados vocês estão entendendo? quando a pessoa é rebelde quando a pessoa não tem Deus ele pode ver milagre ele pode ver o que ele quiser mas ele vai botar o que? defeito nas coisas de quem? era Deus que estava fazendo mas eles botam alguns dizem que isso aqui tudo era eu já falei falta de opção aí eles diziam que tudo era também por causa do popo laxo eu até eu coloco aí cuidado com o popo com o popo laxo cuidado com o popo laxo esse popo laxo aí observem bem eles dizem que era uma multidão era plebe eram os que saíram lá do Egito junto com Israel e eles incentivavam Israel ao pecado mas deixa eu dizer uma coisa não venha ao caso porque cada um ali era adulto cada um era responsável pelo seu próprio ato tem irmão que diz eu entrei nessa porque eu não percebi eu entrei nessa porque eu não entendi a Bíblia diz que se você tem falta de sabedoria peça nunca culpe dizendo eu entrei porque eu não sabia é um ato de rebelião tu entrou então é o seguinte tu entrou porque tu sabia aí ele tentou me enganar não senhor você tem inteligência você tem conhecimento você sabe da história não entre é ou não é? não eu entrei nessa eu não sabia não tem essa de não saber ok? eles estavam o que? enjoados cadê? enjoados tá aqui ó enjoado dos milagres pronto eles estavam enjoados do milagre eles não queriam mais nada e crente rebelde crente ruim não tem nada que agrade a ele se abrir uma vermelha amanhã ele esquece se mandar cair do céu amanhã ele esquece se Deus mandar milagres ele esquece porque milagre está no nível espiritual a bíblia diz que as coisas espirituais elas só se discernem com 1 Coríntios 14 então se é milagre milagre de Deus bênção de Deus só vale para quem é espirito se ele não for espiritual não tem coisa que lhe pronto pode botar o culto mas que o culto pode ser lindo pode ter a melhor orquestra pode ter a melhor banda a pregação pode ser a melhor vai agradar ele? por que que não agrada ele? porque ele é carnal ele não é o que? e as coisas espirituais elas só se discernem a bíblia chama o maná pão do pão do céu pão de Deus mas o maná era o milagre só que ele não estava mais nem não, nós estamos cansados desse pão rei seco não é o pão rei ruim não quero mais não não é o pão ruim pronto está aí o milagre que era de Deus aí nós podemos analisar o que era o milagre o que era o maná não é? vocês sabem uma vez eu já preguei aqui que quando se fala de maná quer dizer o que é isso e aí você tem a passagem de êxodo quando você observa essa própria passagem de êxodo em 16 lá pelo verso 31 e aí ligando com essa daqui alguém diz que as fontes eram diferentes ou parece que há discordância não lá em êxodo ele está dando uma declaração como também o outro está tratando do sabor do mel um está descrevendo a semelhança um diz que era gosto de azeite e lá em êxodo diz que era sabor de mel então mas não tem nada de disparar não tudo era igual tudo era benção do céu ok feito isso agora nós vamos aqui para 12 vamos lá para a gente correr aqui que já ele já me alertou aqui é porque passa mesmo 1 a 9 12 1 a 9 e falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cochita que tomara por quanto tinha tomado a mulher cochita e disseram porventura falou o senhor somente com Moisés não falou também por nós e o senhor o ouviu e era o varão Moisés muito manso mais do que todos os homens que havia na terra e logo o senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam vós três saí a tenda da congregação e saíram eles três e então o senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs a porta da tenda depois chamou a Arão e a Miriam e eles saíram ambos e disse ouvi agora as minhas palavras se entre vós houver profeta eu o senhor em visão a ele me farei conhecer ou em sonhos falarei com ele mas não é assim como eu servo Moisés que é fiel em toda a minha casa boca a boca falo com ele e de vista e não por figuras pois ele vê a semelhança do senhor porque pois não tiveste temor de falar contra Moisés assim a ira do senhor contra ele se acendeu e foi-se deixa eu dizer uma coisa para vocês essa passagem bíblica aqui nós temos ouçam bem é a rebelião de Miriam Miriam e Arão agora olhem para cá eu até coloquei aqui está aqui Miriam não é isso? Miriam vamos lá Miriam V V.A. Haron vamos lá Miriam V.A. Haron se vocês analisarem bem essa passagem bíblica e eu coloquei aqui o nome Miriam parece assim uma até uma coisa porque o nome Miriam se vocês pegarem na raiz que era a irmã mais velha de Moisés não é isso? ela era mais velha na verdade quer dizer claramente rebelião também vocês sabiam disso? é ele fala não fala? pois é rebelde e a gente pensa né meu Deus o que é isso? pois é Miriam quer dizer isso aí está bem aqui Miriam rebeli rebelião e há uma coisa importante muito bem aqui vamos lá Miriam ou mulher linda da bíblia é chamada de profetiza essa mulher linda a história dele olha para cá agora eu vou falar uma coisa importante coisas lindas na vida de Miriam Miriam era profetiza quando a mãe colocou Moisés no cestozinho a borda do rio quem foi que foi lá? quem foi que ficou vigiando o irmão? cuidadosa em Gênesis 15 quem foi que quando ela viu os corpos em cima das águas quem foi que formou uma equipe de mulheres e saiu cantando e glorificando a Deus? Miriam a bíblia diz em um dos profetas que ela era uma líder entre os dois irmãos ela tinha uma liderança Miriam ela tinha uma coisa bela então o nome dela ainda que tivesse rebelião não ia alterar nada o que iria mudar o destino dela era o caráter dela era a sinceridade dela era uma mulher tão linda uma mulher que a gente vai lendo na bíblia tantas características lindas mas observem bem uma coisa às vezes o espírito de inveja vai tirar todo o brilho que você tem às vezes eu posso se admirar eu sou o seguinte eu admiro uma pessoa quando eu vejo boas qualidades mas na hora que eu ouço que ele tem inveja pra mim todo o brilho se acabou porque quem tem inveja irmão é o espírito do diabo não é assim? é o espírito do diabo atuando esse aqui desde o início ele ele tinha uma qualidade boa era um orador mais polido do que Moisés era também mais velho era um homem que sabia falar tinha oratória boa mas apenas oratória não vale apenas falar bem não vale apenas ser de idade não vale observem que esses dois aqui esse aqui vai ser o primeiro sacerdote sumo sacerdote só os dois tinham coisas lindas demais meu Deus do céu às vezes tu tem tu tá filmando direito bota bem aqui bota bem aqui às vezes tu tem coisas lindas você faz um bonito trabalho social você fala bem você prega bem você demonstra amor mas de repente você mostra as unhas você mostra quem você é na primeira oportunidade e isso faz o que? tira todo o brilho que você tem observem bem queridos irmãos que nós vamos analisar essa passagem bíblica e o que mais a gente pode observar aqui é que Moisés trabalhava bem Israel deveria honrar Moisés por todos os favores que ele que ele fez foi o homem que lutou para unir os irmãos foi o homem que lutou para libertar Israel ele tinha falhas mas não era para nenhum israelita falar mal de quem? de Moisés já é triste para um líder quando ele sabe que no seu meio tem gente que é contra ele agora pior para o líder é quando ele sabe que a sua família é contra ele é pesado ou não é? quando sabe que a família é contra ele e observem bem Moisés nunca fez nada contra Miriam e nunca Miriam fez nada contra Miriam andava falando Moisés andava falando mal de Miriam Moisés falava mal de Arão Moisés criticava Miriam Moisés bateu boca com Miriam não só que a inveja ela vai entrar no coração de quem? de Miriam e de quem mais? e de Arão e observem bem queridos está aqui olha a primeira coisa que eles vão fazer é questionar o que? só ele pensa que é pastor só ele pensa que é líder só ele pensa nós também temos intimidade com nós temos intimidade nós temos autor e e outra coisa Arão que a Miriam era da frente outra coisa Arão que eu vou te dizer é por isso que no texto o nome dela vem vem primeiro e eu vou te dizer Arão tu és mais mais velho tu não era para ter o segundo lugar tu é para ter o primeiro lugar irmão tudo na igreja bagunça no meio de circo de oração de irmão de irmã acontece por causa disso aqui às vezes é uma irmã que tem tanto talento tem pessoas que tem tanto talento eu vejo pastores tão inteligentes tão unidos tão aí de repente ele começa com uma invejazinha faça isso não você vai tirar todo o brilho que Deus te deu vai manchar a sua história às vezes é uma irmã com uma história tão linda mas de repente ela se torna tão baixa tão medíocre não é assim não faça isso você vai sujar seu nome então observem bem a primeira coisa que eles vão fazer é que eles vão questionar a autoridade de e por que eles vão fazer isso porque nesses dois episódios do capítulo 11 que nós já contamos aqui observem bem eles vão ficar por que Moisés não fala com a gente entendeu eles ficaram com inveja também porque Moisés escolhe os 70 e aí não fala com eles entendeu aí pronto Moisés se casa e não fala com eles eita rapaz aí observem são dois irmãos não são? Miriam e Arão estão aqui olha os dois tinham qualidades lindas eram foi linda a forma que Miriam tratou Moisés não foi? foi linda a forma que ela vigiou o irmãozinho não foi? mas aí coitado rapaz ela vacilou vacilou eita aí vamos lá aí eles vão inventar aqui aí eles dizem o que foi nós estamos discutindo com ele por causa do casamento cadê? com a mulher é cadê? porque eu não posso me casar aí o Bucado disse que ela era uma preta ela era uma negra disse que agora não pode chamar como é que tem que chamar aí? é não sei maneira como é que chama é toda hora mudo mas aí pronto mulata eu não sei aí observem bem que ela era cuxita e há muitas tradições alguns dizem que era a própria esposa de Moisés porque ela era midianita e aí vocês sabem que a Bíblia não fala da morte dela não é isso? então mas a partir dali que o sogro leva ela para Moisés ela não aparece mas o certo é que não era zípora não já tinha se passado esses 40 anos era bem possível que ela já tivesse morrido ela já tivesse falecido ok? então o que que acontece? alguns dizem que é porque ela era negra o texto não diz isso e a Bíblia ainda diz assim que Deus não faz acepção de pessoas e Paulo diz que em Cristo lá em Gálatas 3.28 não há judeu não há cinto não há bárbaro não há grego não há nada ou então não foi por causa disso de maneira nenhuma não foi não foi não era porque ela fosse da Etiópia falei porro vi e o texto não diz isso que o significado de Cuxita na verdade é bela é bonita aquele rabino o Rashi que é da escreveu que traduziu aquela a Torá ele diz isso explica lá no no o texto e não não tem nada a ver com uma questão de negra não tem nada a ver é porque o pessoal quer botar a culpa no negro olha pra cá eu quero falar pra toda irmã morena pra toda irmã que é da minha cor pra toda irmã minha santa minha santa não existe essa de você ah o fulano não me ama porque eu sou negro olha a Deus que ele vai mandar um marido pra ti que te ame do jeito que você é não é isso e não fique se lamentando ah eu vou sofrer porque não levante a sua cabeça Deus te fez assim e acabou essa história ok então prestem bem atenção os dois irmãos eles não estavam é é debatendo com ele só por causa disso olha o verso 2 olha o verso 2 vai lá e disseram porventura falou o Senhor somente com Moisés olha aí então agora então agora o texto revela que o problema deles era por causa da pose da posição esse é o problema não era por causa da mulher tem gente na igreja que usa uma desculpazinha pra estar atacando tem deles que diz eu estou dizendo isso irmão é porque eu te amo é não ele está dizendo é porque eu tenho inveja é tem uns que ficam com esse negócio olha irmão estou te chamando aqui atenção mas você na frente dos outros é só pra te humilhar pra te humilhar pra ele dizer que ele tem autor e autoridade eles revelaram que estava no coração deles está aqui era aí a inveja porque Moisés era o primeiro irmão quem botou Moisés como o segundo Deus através de quem Deus não ia botar Deus não ia botar Arão o Moisés foi que ficou falando Deus depois eu vou mandar teu irmão não foi assim porque que Deus nunca ia botar Arão sabe porque que Deus não ia botar Arão deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui a Bíblia irmão preste bem atenção há muitas pessoas que querem o segundo lugar aliás querem o primeiro lugar mas tu não merece às vezes nem o segundo porque Deus só dá o primeiro pra quem é bom nos pequenos cargos deixa eu dizer uma coisa o sucesso e o progresso de Deus ele começa pelas pequenas coisas se tu fores fiel no pouco Deus te considerar colocará no muito agora imagine o Arão no lugar de Moisés sendo que na posição de segundo ele nunca foi bom hein ele nunca foi bom na posição de segundo vocês se lembram que quando Moisés passou 40 dias 40 noites lá no monte o que que aconteceu quando Moisés voltou o povo estava nu estava todo sem liderança ele atendeu o povo criou um bezerra e disse olha aí o Deus que livrou vocês ele e o povo se juntaram nisso estava provado que ele não poderia exercer o primeiro e Miriam era uma mulher de Deus era uma mulher de caráter mas ela também não poderia exercer o lugar de Moisés porque ela não era fiel na posição ela instigou o irmão ela projetou um plano para que o irmão assumisse o lugar de Moisés eu vou te dar um conselho deixa eu te dizer uma coisa se Deus te colocou para ser segundo para ser terceiro nunca busque posição nunca busque cargo espere em Deus e confie em Deus porque as vezes Deus nem te quer no primeiro ele só te quer só no segundo é as vezes ele só te quer no segundo e no segundo tu vai fazer o trabalho que o primeiro não pode não pode fazer agora Deus só bota no segundo ou no primeiro quem está no segundo só se ele conhecer e agora eu vou mostrar para vocês que Arão e Miriam não tinha nada para dar olha para cá quando Deus foi tirar o espírito de Moisés ele tirou alguma coisa de Arão ele tirou alguma coisa de Miriam ele não tirou porque Deus sabia que quem era o líder para ser primeiro era quem? era Moisés a prova disso é que Miriam vai ficar o que? leprosa e quem é que vai orar? por que Arão não orou para tirar a praga? se ele era o que? fala aí ele era o que? sumo sacerdote e por que ele não orou para tirar a praga? vocês se lembram que quando o fogo começou quem foi que orou para o fogo sair? Moisés quem é que vai orar para a praga sair? Moisés era natural não era coisa simples quem foi que questionou a liderança de Moisés? fale aí no microfone Miriam e quem mais? e Arão qual é o problema nisso? partiu da própria família dos próprios irmãos de Moisés isso de dentro da casa tirando certo é da família que já é o maior erro mas por que que esses dois vão causar o maior problema com essa atitude porque eles vão incitar o povo né e o coração deles também já era mau já era rancoroso invejoso tá correto mas tem uma coisa no aspecto da liderança tanto Arão como Miriam o povo viu os dois como líderes eles não entendiam Miriam não fez a dimensão de como o povo olhava para ela Arão não fez a dimensão de como o povo olhava olhava para ele ou seja os dois eram dois líderes religiosos influ influentes então não estava partindo de uma pessoazinha qualquer quando um problema parte de um membro é uma coisa normal entenderam? porque ele não sabe as coisas não é assim? agora quando parte de alguém que é um vice olha pra cá quando parte de um vice-presidente quando parte de um copastor que você colocou ele já mostra que ele quer fazer uma grande confusão porque ele sabe que o povo tem um olhar pra ele de uma autoridade religia tanto Arão como Miriam todos viam os dois como líderes religia então quem era que estava se levantando contra Moisés? eram pessoas simples? eram só porque era família? não eram porque os dois eram grandes líderes mesmo não sendo do nível de Moisés mas toda a multidão fez o que? via eles como? como líderes ok? então é muito importante atentar copastor vice-presidente se Deus tem um negócio com você ele vai te dar mas não entre na jogada de querer chegar ao sucesso criticando o primeiro só pra você sair do segundo e chegar você não vai ter sucesso você não vai ter sucesso aquilo que você plantar é o que você vai? vai colher então vamos lá não eram pessoas simples ok? o coração de Miriam e o coração de Moisés de Arão estavam dominados pela inveja e a prova é que o problema não era simples quantos dias Deus vai deixar Israel parado esperando Miriam? sete e todo Israel vai saber que ela ficou o que? que vergonha pra Miriam eita Deus o povo não? até que recolheu quem? ou seja sabe o que Deus estava dizendo? todos deveriam tomar consciência da falha dela do pecado dela do fracasso dela e aí quando ela fica leprosa quem é que ora pra lepra sair? provando que quem tinha autoridade maior era de Moisés quando Moisés vocês deixam uma coisa pra nós encerrar aqui vai lá observem bem a Bíblia diz que ele era o homem mais mais manso essa palavra aí se vocês analisarem é humilde é pobre essa palavra aí é aquele que não busca a glória para si vocês entenderam? quando Arão e Miriam se levantam contra Moisés Moisés faz alguma cena? Moisés reage? não Moisés fica como? ele fica calado ele fica em si e ele não agiu com espírito de severidade e nem de ódio sabe por que que Deus se levantou? logo pra defender Moisés porque Moisés não buscou vingança Moisés deixou a vingança com? como ele se calou de imediato Deus mandou olha pra mim aqui se você está sendo criticado injustamente eu estou falando injustamente porque se tu está sendo criticado com verdade o membro tem direito não é assim? agora se ele está mentindo está sendo um instrumento um instrumento do diabo pra te imacular fica na tua porque já já o Senhor se levanta para te dar vitória quando você confia em Deus fica em silêncio e deixa ele agir pronto o próprio Deus é quem vai defender Moisés e diz assim vê uns três aqui olha rapaz vê uns três aqui não foi assim? aí lá vai Miriam lá vai Moisés e lá vai quem? aí Deus diz assim Arão deixa da tua besteira porque o nível de espiritualidade e de intimidade que Moisés tem comigo nem tu e nem Miriam tem e se tiver profeta por aí eu falo por visões eu falo por revelações e por sonho mas com Moisés é cara porque Deus conhecia Moisés e ele diz no verso 12 ele é fiel em toda a minha casa Moisés tinha um nível de espiritualidade e de intimidade maior com Deus ou seja Deus tinha um ministério superior para Moisés que nem o de Miriam e nem o de Arão agora vou dizer uma coisa para vocês tem pessoas tem pessoas eu lendo esse texto deixa eu dizer uma coisa para vocês tem pessoas que Deus que conhece a sinceridade do coração ele vai colocar em posições mais privilegiadas porque ele conhece o coração e tem pessoas que nunca serão chamadas para exercer em ministérios superiores mas são chamadas para servirem só como coopera como cooperadores agora que privilégio não é para você servir o Moisés não é assim? que privilégio não é para você estar tinha tantos homens mas a Bíblia diz claramente que Josué não largava a tenda porque Josué sabia que nível de autoridade Moisés tinha então se você atentar para isso pronto a Bíblia diz lá em Josué primeiro Moisés meu cérebro é morto na hora que ele morreu ele colocou quem? Josué porque Josué aprendeu com Moisés e ele era só um cooperador era um cooperador então tem pessoas preste bem atenção às vezes você pensa que só ser cooperador para o maior você está caindo não senhor se você for um cooperador que aprende com aquele que tem a liderança superior Deus pode te colocar em primeiro lugar se não Deus vai te deixar sempre como segundo mas como segundo não quer dizer que você não presta imagine uma pessoa que trabalhou com Sócrates se hoje fosse vivo imagine uma pessoa não era assim olha o Timóteo mas vejam bem se você pegar Melancton o ajudador de Lutero se você pegar os homens que acompanhavam esses homens se hoje eles estivessem vivos nós íamos ficar admirar mesmo eles sendo o segundo mas tiveram a sua contribuição a sua contribuição esses grandes homens John Piper e outros mais eles escrevem mas por trás daquilo ali tem um bocado de gente que é corrigindo seus textos é fazendo os livros dele é assim ou não é? aí eles não aparecem quem aparece é só o John Piper que Deus deu autoridade e outros teólogos não é assim? mas o importante não é você ser primeiro não é você ser segundo ser terceiro o importante é se Deus te chamar se Deus te chamar aleluia ele te coloca e aí você tem aqui olha primeiro introdução aspectos negativos do montinho eu já falei não é? agora vejam bem por que que o povo era Israel era acostumado a reclamar porque desde o início eles nunca tiveram liderança quando você vê um filho todo saliente todo para frente é porque na casa dele não teve não teve liderança vocês podem observar que o Brasil o Brasil nasceu de revolta nasceu de 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 golpe de estado não é assim? e vocês podem observar que desde essa época nunca parou vocês sabem que aquele problema que teve de de Recife que os chefões queriam se separar era era e os donos de engenho não era? cada um se achando maior do que o outro que até mesmo o rei era forçado as capitanias hereditárias não era assim? aí o Brasil nasce nesse espírito quando tem essa quebra com Portugal o Brasil ele adota esse você pode observar que tudo no Brasil aqui tem divisão divisão de igreja né? divisão a própria proclamação ou seja aqui é um registro histórico eles ficaram 430 anos lá no Egito sem líder aí na hora que Moisés vai liderar o que que acontece? eles não querem murmuram reclamam ou seja era o povo ruim vocês se lembram que quando Moisés ele matou o Egito que escondeu aí ele pensando que estava liderando fazendo o bem aí um disse assim tu pensa o que? tu pensa que tu manda em mim tu quer me matar como matou o outro lá? entendeu? irmão a pior coisa é você lidar com gente que não sabe obedecer princípios a pior coisa é você lidar com pessoas que querem ser o bam 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 mas não querem obedecer normas de seu nem de seu ninguém então esse povo aqui eles não tinham um histórico de líder é irmão Moisés pegou um povo ruim por isso que o bichinho nem na terra prometida entrou porque povo sem liderança olha uma pessoa não é assim quando é pessoas bem instruídas bem organizadas que vem de uma boa formação do lar que vem de um de uma boa estrutura familiar vai ser bom para o Brasil não é assim vai ser bom para a igreja mas todo filho não obedece pai não obedece mãe não obedece liderança ele vai dar problema ou não vai então pronto definição de murmuração eu já dei falar em tom baixo em véi criar discórdia e tem delas que são calune pronto seguindo o modelo de Israel não siga não o modelo de Israel é que eles são ingratos e esquece o que? as bênçãos de Deus a atitude de um verdadeiro líder olha aqui ó atitudes que um verdadeiro líder nunca possui não é assim? observem bem eles tiveram queixa de quem? contra Moisés no deserto seco pronto só queria humanar não é assim? e a liderança de Moisés ele dizia assim só ele quer ser líder olha aqui Moisés ele não era um líder ele não era um líder ele não era um líder ele era um líder colocado por quem? ele respondia para quem? ele seguia a ordem de quem? então quem era Miriam e Arão para se entrar nisso? já calma não é assim? é pronto foi Deus que escolheu e Arão desde o início Deus disse assim ó Arão só vai ser teu profeta a palavra é tu que vai dar para ele mas Arão já queria o lugar dele às vezes tu é chamado só para ser o Arão e quer ser o Moisés já quieta rapaz não é assim? motivo real da rebelião de Miriam é cheia de eu já falei aqui era uma pessoa que brilhava o negócio triste marcou a vida dela isso aqui não busque a liderança dos outros viva Deus não chamou ele só para ser profeta Deus não chamou ele só para seguir a ordem de Moisés então se Deus te chamou para ser um obreiro siga a tua liderança não viva atrás da minha nem atrás da do outro eu posso admirar coisa em mim ou admirar coisa em outra pessoa sim ou não? mas eu tenho que seguir a liderança que vem de Deus pronto Deus é soberano e ele coloca quem? ele? ele colocou Moisés porque ele conhecia quem era então pronto Arão e Miriam ele sabia Deus chama alguns para cooperar não é assim? e outros para liderar todos eram líderes Moisés era líder Arão era líder Miriam era líder quem foi que organizou as mulheres para cantar? quem era que era o sumo sacerdote? quem era o líder de todos? agora o problema é que cada um aqui com exceção de Moisés tinha o seu lugar cada um tinha o seu lugar mas o problema é que esses dois queriam tomar o lugar de quem? então pronto a quieta rapaz o que que tu quer comer o lugar? come teu queijo deixa o meu não é assim? tudo Deus tem para cada um tem uma benção pronto eu não quero ser o segundo eu não quero ser não irmão se não me botarem como primeiro eu não vou se não me botarem eu só toco só se eu for o tocador oficiado não é assim? aí pronto até o povo do mundo se contenta porque tem jogador famoso que o técnico diz assim tu vai para o banco não é assim? ele fica no banco pode ser até o melhor mas ele usa ele um tempo não é assim? tem irmão que se a gente bota ele no banco hein? aí se desvia não quero ser o segundo Moisés era um homem manso eu já falei aqui essa mansidão de Moisés irmão aqui no texto ela está dizendo que ele era pobre dependia de Deus é tão somente isso porque Moisés teve também descontrole na vida dele todo mundo tem é ele tinha não tem nada de orgulho aqui é ele era despendido de orgulho ele não buscava posição tudo que ele queria era para Deus ele deixou de ser chamado filho da filha pronto ele não queria glória por isso que se fala que ele era manso e humilde só que também ele tinha as falhas vocês se lembram que ele errou aí e pecou na incredulidade pronto agora tem uma coisa quando o problema veio ele se mostrou o que? sereno e o que mais? em silêncio e ele confiou em quem? pronto por isso que ele se viu aqui como um grande líder na visão humana mansidão é um aspecto negativo não é assim? mas na visão bíblica é aspecto posi pronto Deus pune quem? os invejosos quem mais? pronto se tu é murmuradã se tu é invejoso pode ficar tranquilo Deus vai te punir aí pronto o peso de uma liderança isso aqui irmãos eu quero dizer às vezes você não conhece mas um pastor sincero ele sofre na liderança porque ele quer o bem do povo ele quer o bem da igreja ele quer o bem dos obreiros e muitas vezes as pessoas não entendem isso por isso que Getro diz o que tu está fazendo Moisés? tu vai morrer divide com os outros quando Moisés reclamou Deus diz tira do teu espírito e coloca nos 70 ali provou que ele tinha alguma coisa para dar para o povo tem gente aí que não tem nada para tirar que Deus te abençoe em nome de Jesus